Vou mostrar como é que tem o pátio aqui de casa Lá estão os bueiros e o lixo acumulado Os bueiros que a prefeitura disponibilizou para ajeitar esse corvo que tem 10 lados de fisiconsórcio, do lado da Câmara dos Vereadores Tentei tirar a água do meu pátio, colocar no bueiro E é isso aí, pessoal A gente convive com esse problema há anos Vamos ver se tem problema Obrigado 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 Obrigado